Sobre esse aqui, eu queria trazer a pergunta P2 da coisa, que é o seguinte. No Brasil, a gente anda vivenciando uma série de ataques, inclusive muitos deles físicos, a pessoas que participam de religiões de origem africana, afro... Eu ia dizer africana, mas não é, é mais afro-brasileira. Então, por exemplo, você tem o Candomblé, que tem uma origem efetivamente africana, mas você tem a Umbanda, que é uma religião profundamente brasileira, tal como você tem os Quakers americanos, você tem os Ubandistas brasileiros, que andam sofrendo ataques físicos etc. Então, o ponto para mim é como arquitetar essa ideia... Eu entendo o seu problema, mas eu queria... Desculpa, fala essa ideia, eu queria voltar a uma anterior também. Está bem. Então, eu vou dizer algo que não é agradável aos liberais. Então, os liberais defensores do Estado leigo, vão defender simplesmente a ideia, tem que haver tolerância religiosa geral. Nós temos que fazer uma distinção importante. Todos os cidadãos devem estar protegidos na sua liberdade de culto e de crença. E o Estado jamais pode intervir a favor de uns contra outros. Mas, por outro lado, a ideia de que é proibido fazer a crítica religiosa da religião é também tolerável. Mas não é proibido. Tanto do ponto de vista da democracia como do ponto de vista da religião. Se você leva a religião a sério, um cristão tem direito a criticar o que ele vê como paganismo dessas religiões africanas. Mas não há problema nisso. O problema é a violência e o problema é o discurso de ódio. Exatamente. A gente só está falando dos limites da lei. Desde que não haja a prática de crimes, de transgressões, de ameaças, o uso do poder do Estado, a crítica religiosa tem que ser amplamente permitida. Mas ela é? Não, ela não é. Não, não. Você fazer uma crítica, você escrever um artigo, eu escrevi um artigo na minha coluna, na Folha de São Paulo, dizendo assim, olha, eu, seis razões pelas quais eu acho que o bandismo não é uma boa estratégia religiosa. Não, escreva e pronto. Mas existem aspectos que estão fora do cristianismo. Ou então, seis razões pelas quais eu não acho que você deva ser cristão. Se você disser isso... Você acha que eu vou ser processado por isso? Claro que não. É possível, hein? No Brasil de hoje, na sociedade que a gente vive... Pode ser processado, mas não dá pega. Você está sujeito a cancelamento. Ah, cancelamento, sim. Nos Estados Unidos ou no Brasil? Ah, lógico. Se você faz a crítica religiosa da religião. Ah, sim, total. Mas esse não é um fenômeno institucional controlável em relação a isso. Mas, beleza, posso... Esse é o ponto um. O ponto dois é o seguinte, é só um comentário. Eu te perguntei sobre essa questão da vitalidade, porque outro dia eu estava debatendo, um grande filósofo também, uma pessoa muito interessante, essa questão. E, no fundo, eu falei para ele uma coisa que, na hora foi assim, foi um segundo, mas eu acredito muito nela. Para mim, a principal razão pela qual, historicamente, a gente vê o brasileiro, o Brasil, como esse país da vitalidade, é porque o Brasil, tradicionalmente, era um país etariamente jovem. E a gente tende a fazer essa associação em nível inconsciente. É por isso que, por exemplo, quando a gente vai para a África, você deve ter ido muitas vezes, eu já fui e tal, você sente que é um país muito vital. É porque, no final das contas, é essa percepção. E quando a gente está na Europa, que você deve ir toda hora, eu também já fui muitas e muitas vezes, a gente tem a sensação de que a vitalidade é baixa. No final das contas, o verdadeiro, o vetor perceptivo que está no nível inconsciente mais profundo é meramente etário. Queria saber, queria ver a sua opinião disso, que eu tenho certeza que você discorda. Eu compreendo, mas o que eu acho é que a juventude... Te pedi para você ficar perto do microfone, que a gente vai ter problemas... A juventude é como se fosse a forma barata de chegar à vitalidade. Verdade. Então, os europeus não têm vitalidade baixa porque eles são velhos. Eles têm vitalidade baixa porque eles perderam a esperança. e os velhos podem ser vitais. Sim, você é o cara mais vital do mundo. Você é velho, mas você já é mais velho. Não, eu também vou me encaminhando para esse caminho, para esse lugar. Eu desajudo chegar lá. Eu também estou numa boa. Eu me sou uma pessoa de alta vitalidade, tranquilo. Mas é isso aí. Não, a esperança... Eu entendo, é uma questão muito mais psicológica, então. Tem a ver com a esperança. Tem a ver com a... Qual é a essência da compreensão das coisas? Voltando ao tema da educação. O que é compreender um fenômeno? A compreensão de algo tem a ver com a imaginação de suas possibilidades de transformação. Se você não compreende qual é o horizonte de transformação de um fenômeno, você não compreende de tudo. Perfeito. Uma das características das chamadas ciências sociais contemporâneas, as falsas ciências sociais, inclusive a teoria econômica, é a pobreza da imaginação transformadora. Eu concordo. Então, elas são descrições ou racionalizações retrospectivas de uma realidade existente. Compreender algo é compreender as suas transformações. Então, essa é a imaginação, que é a parte mais importante da nossa vida mental, tem dois passos. O primeiro passo é o distanciamento do fenômeno. A imagem é a memória de uma percepção. O fenômeno, você precisa se separar do fenômeno para poder imaginá-lo. Mas o segundo passo, que é mais importante, é a ligação entre o entendimento do existente, do atual, e a imaginação do possível. Não é o possível remoto, é o possível adjacente. É aquilo que aquela realidade pode vir a ser. Em seguida. Isso que é a formação da mente. E a imaginação é a sócia da vitalidade. Ela vem junto com a vitalidade. O produto da imaginação e da vitalidade, desse casamento da imaginação e da vitalidade, é a grandeza. A grandeza resulta do casamento e da imaginação com a vitalidade. Muito interessante. E nós, no Brasil, somos incomodados pela ideia da grandeza. A ideia da grandeza nos perturba. Das muitas coisas que eu quero para o Brasil, o que mais quero é que nós nos acostumemos com a ideia da grandeza, que nós aceitemos a ideia da grandeza. Obrigado.